Música Oi, bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Estou aqui em Natal no Midway Shopping Diz que é um shopping um pouquinho maior ali do que o shopping Natal Eu vim comer uma comidinha aqui, vim trazer uma... Na verdade eu fui até ali a Miranda Computação Pra devolver a minha bateria do computador que eu tirei Então ela estava estufada, já corri o risco de... De vazar o líquido da bateria, né? Então eu fui entregar ali que eles tem um ponto de recolha E é bem pertinho desse shopping que me indicaram E diz que tem esse restaurante que eu fui agora ali Que eu peguei esse prato aqui Que também tinha sabores típicos aqui de Natal Então eu já aproveitei que eu estou com fome, pra variar, né? Aí fui lá, comprei uma comidinha lá Vou mostrar pra vocês o que eu peguei Vamos ver se realmente é boa a comida aqui de Natal Olha gente, eu peguei então aqui Paçoca de carne de sol Não sei se é paçoca de carne de sol Se é de carne charque Farofinha Peguei gerimum Que é a nossa abóbora Uma saladinha que eu peguei junto aqui Esquinhas de peixe Tá aqui, ó Macaxeira frita E esse aqui que eu estava morrendo de vontade de comer, gente Que é um camarãozinho empanado Peguei uma saladinha de camarão também Um arrozinho com feijão Com legumes Que eu peguei pra comer com essa farofinha aqui E uma folha de alface Pra não dizer que eu não comi nada saudável, né, gente? Então eu vou experimentar E vamos ver se é gostosa mesmo a comida daqui, tá? E uma água de coco que eu peguei também Tudo ficou em 50 reais, gente Então, gente, o primeiro que eu vou provar É o camarão empanadinho Que eu já estou com uma vontade Faz tempo desse camarão Eu até fiquei esperando eles fazerem Porque estava saindo Ele tinha acabado, né? E o povo fica tudo na fila E vai acabando rápido Então eu peguei aqui um camarãozinho empanado, ó Hum, olha isso, ó Valeu a pena esperar, hein? Hum, hum, hum Desde que eu cheguei, gente Eu estou com vontade de comer o camarão empanado, né? E eu acabei esquecendo o tripézinho pra pôr na mesa Então eu vou pegar e mostrar pra vocês aqui Com o celularzinho na mão mesmo De forma mais rapidinha hoje, tá? Não vou conversar muito Uma que eu estou morrendo de fome, né? E outra que com o celular na mão Pegando com uma mão... Ah, antes disso daqui Ai, que eu estou morrendo de fome, gente E outra que ficar com o celular na mão Tremendo aqui, pegando a comida É complicado Eu peguei também essa daqui, ó São umas iscas de peixe Hum... 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 Tava R$75,00 o quilo da comida Achei um preço legal E uma comida bem gostosa mesmo, viu? Aguinha de coco geladinha Hum... Maravilhoso Gente, eu peguei também Aqui eu esqueci de mostrar, ó Um peixe grelhado aqui Ou peixe assado, não sei Que tinha lá também Quis experimentar Hum... Camarões com nata Hum... Camarões com nata, não Camarões nunca tu peri Fantástico também Depois, agora, nós vamos provar, então Esse arrozinho Com feijão e legumes Muito bom o tempero, viu, gente? Agora, ó Essa paçoca Que eu também estava com vontade de comer Que é uma paçoca de charque Hum... Sem comentário, gente Pelo amor de Deus, viu? Que comida gostosa Sabor Brasil Chama o restaurante Não estou tendo patrocínio nenhum Mas sabe que quando eu gosto Eu falo, né? Hum... Aliás, não estou tendo patrocínio nenhum Nessa viagem toda Que eu estou fazendo aqui, né? Estou pagando tudo Se tiver alguém aí Que queira patrocinar o canal Nós estamos abertos aí A receber, tá? Bom, gente Eu vou comer mais um pouquinho aqui Que eu estou morrendo de fome Depois a gente conversa um pouquinho mais, tá? Essa paçoca aqui, gente, ó Está fantástica, viu? Jerimum Gente, o tamanho do prato me enganou um pouco, viu? Muita comida peguei Acho que deu aqui um meio quilo de comida no total aqui, viu? Muita comida Comecei a filmar com vocês A gente estava com tanta fome Que eu nem sei se eu falei direito As coisas que eu peguei aqui A comida está fantástica, viu? Mas eu quando estou com fome Estou vindo desesperada Enquanto não cai na barriga Não enche aqui Ou saquinho vazio aqui Não sossego, né? Então eu como muito rápido Acabei que eu estava desesperada E nem deu para falar para vocês direito Eu falei meio rápido, né? Mas vocês entenderam E viram que a comida é gostosa, né, gente? Gente, me atraquei com o prato Aqui, olha só o que sobrou Só uma folha de alface Mas não cabe mais nem vento Dentro da minha barriga Fui comendo os mais gostosos E deixei os mais saudáveis para depois E acabou que eu não comi o alface Eu como muito rápido, gente Daí eu como rápido demais A taca, a rinite Fica uma coriza, sabe? Goçando o nariz Não tem problema Bom, o que eu gostei mais? Em primeiro lugar ganhou o camarão empanado, né, gente? Porque eu estava morrendo de vontade de comer, né? Em segundo lugar Aquela paçoca de carne seca Eu não sei se é a paçoca de carne de sol Ou se é de carne seca Acabei não lendo direito lá Então não sei direito Paçoca do quê Mas eu acho que é paçoca de carne seca Mas estava fantástica O peixe assado Achei, falei que era peixe grelhado Mas não era Era peixe assado Acabei no desespero ali Queria falar com vocês Para poder comer logo E era peixe assado Também estava muito gostoso E depois vieram as outras, né? Todas as outras coisas que eu peguei Também fantásticas Mas o que ganhou para mim mesmo Foi o camarãozinho empanado Que eu estava morrendo de vontade de comer E a paçoca de carne seca Ou carne de sol Que eu peguei também Bom, agora nós vamos dar mais uma andada no shopping Vou ver se eu filmo alguma coisinha para vocês Já passei na C&A também Comprei mais uma blusinha Porque essa minha blusinha preta aqui Já está muito batida Já acabou que o preto Já está meio saído da blusa Então acabei pegando mais uma blusinha caneladinha Para mim lá E agora eu vou dar uma volta no shopping Depois eu vou falar um tchau para vocês Tá legal? Então gente, olha Aqui nós temos também o camarão e companhia Também que tem camarão aqui Mas como eu já peguei, né? Lá no Sabor Brasil Nossa, aqui é a praça de alimentação Bem grande, ó Vocês podem ver que é uma praça de alimentação fantástica, né? E aqui tem bastante opção Tem comida japonesa aqui, ó Tem camarão e companhia aqui Casa do pão de queijo Então tem para todos os gostos Mas como eu estava querendo comer uma comida típica, né? Olha que enorme essa praça de alimentação, gente Agora eu vou descer Vou ver se eu conheço outras lojas aqui Quero ver ou achar a saída depois aqui Bom, é só lembrar que eu entrei pela Magazine Luiza Lá embaixo a C&A Gente do céu Me comi, viu? Barbaridade Que tanto como essa mulher Meu Deus, tão pequenininha E tem o estômago Parece uma draga De tão grande, né? Achei uma havaiana ali Mas eu queria amarela Só que não tem amarela O preço tá bom Mas tá... Não tem a cor que eu quero Naquelas antigas, sabe? Aquelas primeiras havaianas Que a parte superior é branca E a parte inferior é... É colorida É só daí que eu queria Só que eu queria uma... Uma amarela Que no final das contas Eu comprei uma o ano passado Pra levar pra Dona Isabel E eu acabei... Olá Eu acabei que eu peguei Eu levei pra ela E não trouxe pra mim, né? E aí agora eu queria pegar uma... Uma amarela pra mim Olha que bonito, gente Olá A Praça da Espanha Ai, que saudades De Sevilha, gente Ai, até me arrepiei agora Viu? Que vontade de ir pra lá Pra Espanha de novo Sevilha é uma cidade Que eu voltaria Com certeza, gente Sabe que eu não gosto muito De visitar cidades Que eu já fui, né? Mas Sevilha Eu até arrepia A energia que tem em Sevilha Viu? Amo De paixão aquela cidade Bom, vamos ver Aqui nós subimos Então mais um lance De... De escada Aqui, ó Aqui tem outro restaurante Que o moço me falou Que era bom Mas diz que é mais caro E tem alacarte Só Agora tô com o panduzinho Cheio, né, gente? Panduzinho Cheio Tô mais calminha Que eu com fome Sou um perigo Fica aquilo ali Cinema Olha cinema Vamos ver o que que tá passando Quem sabe se eu me animo A assistir um filme no cinema Pra levar Vamos lá, gente Ver Olha, gente Tem Zara aqui também, ó Podia bem ter Primark também, né? Se tivesse Primark Já ia me divertir aqui Olha que enfeite bonito, gente Aqui Neve Só de simulação Porque o calor Que tá aqui Pela mordida Ai, aqui eu acho que teria um Papai Noel Sentado aqui, né? Cadê o Papa? Bom, como eu disse pra vocês Eu já tinha ido na C&A Pra... Pra comprar uma blusinha, né? Agora vamos dar uma entrada na Renner Ver os preços aqui A C&A Acho que é mais barato do que a Renner Dá uma olhada na Marisa também, né, gente? Que é Marisa Também é legal pra comprar Porque também tem coisa baratinha Acho que a Marisa aqui no Brasil É a nossa Primark Lá no... Lá em Portugal Bom, gente Então o vídeo de hoje foi esse Passei ali na C&A Depois eu fui ali na Marisa Até achei uma blusinha lá Mas foi que eu fiquei pensando Falei, tipo, não vou comprar nada Essas coisas Porque eu acabo comprando Só pra ficar mais peso Na mala, né? Então vou tirar uma blusinha preta Já que não tá tão boa E vou usar aquela outra pretinha Que eu comprei Vou passar aqui o final de ano Com essa roupa preta mesmo Quem quiser gostar de mim Que gosta de mim Com essas roupinhas que eu tenho Não é verdade? Agora eu vou pegar aqui o Uber Aqui na frente Pra ir embora Então eu deixo um grande abraço Pra vocês aqui do Shopping Midway Espero vocês aí no próximo vídeo Tchau, gente E até o próximo vídeo Ainda aqui em Natal Tchau, tchau Tchau, tchau